Sou Uda Santana, pré-candidata vereadora em Lauro de Freitas pelo Partido Avante. Comida na mesa do povo, lutar pela garantia de direitos e defender a dignidade do cidadão Lauro Freitense. Essa é a meta da minha vida. Por isso hoje estou pré-candidata vereadora. Conheço bem a realidade social e econômica do município e tenho trabalhado no social desde a minha infância. Porque meus pais sempre estiveram preocupados em contribuir com a qualidade de vida do povo que mais precisa das nossas igrejas. Hoje como advogada, mãe, esposa e com a experiência em gestão pública dos últimos anos, eu tenho a certeza que o povo precisa ser suprido nas suas necessidades principais de saúde, moradia e alimentação. Como pré-candidata, eu tenho estruturado minha trajetória de vida em torno das necessidades da população mais vulnerável. E junto com o povo da minha terra, vamos levar Lauro de Freitas Avante. Uma das coisas que me motiva a estar hoje pré-candidata é a oportunidade de lutar por melhores condições para as mulheres que sustentam suas casas. Essas chefes de família merecem meu apoio e olhar especial. Essa é minha grande motivação para estar onde estou. Meus amigos 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 Legenda Adriana Zanotto